Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos dar a primeira partida e já o primeiro rolê com a 160 OVN, objeto voador não identificado, bora pro vídeo Estamos aqui com a moto aí, pelo jeito, tiveram que amarrar ela, mano, ó, moto amarrada aqui rapaziada, olha aí, ó, o motor já tá no lugar, olha aqui O que vocês acham que tá montado nessa moto? É, assim que eu fazer a entrega pro cliente da moto, eu vou tá revelando aí a cilindrada total dessa moto Aqui o que tem de curso e o que tem de pistão, por enquanto ainda a gente não revelou, né, mas já tá com o TBI instalado já no lugar, todo bonitinho, ó A gente toca, faziaada aí, vamos ver com o Nego Bala lenço, o Nego Bala solta o trem E aí, Nego Bala? Desamarra o OVNI, mano? Você amarrou o OVNI por quê? Tá querendo andar sozinho? Não, andar não, o OVNI voa, assim, é objeto voador não identificado, né? E aí, japonês? Eu sei que tá montado ali É? Ah, mas tem que, quem sabe, sabe o que alguém vai descobrir? 4 milímetros 4 milímetros? É, é 4 milímetros Ó, peraí, vou falar um negócio pra você, você não tá certo, mas também não tá errado É uma dica, já, é uma dica, você não tá certo, mas também errado Tenho certeza que é o 4 milímetros aqui, rapaz Você não tá certo, mas também não tá errado 4 milímetros XT Então, você já viu lá, os 4 milímetros voador? Já viu os 4 milímetros voador, né? Aham Então, 4 milímetros voador Polícia vem com o OVNI Misericórdia, deixa aquilo lá quieto, porque lá é outro OVNI Aquilo lá é outro OVNI, é objeto voador, não, ninguém identificou até hoje ele Sumiu, deixa quieto aqui lá Então, rapaz, a moto tá aqui toda montada já E... Bateria, deve trocar a bateria, Negubala? É, vou trocar, porque tem que ser de 6 amperes Bateria, rapaziada, pra quem não sabe, a bateria é de 160, acho que é 4 amperes, né, neguinho? Bateria é 4 amperes, aqui tá com um motor, querendo ou não, é um motorzão E... eu já até avisei o cliente, falei, ó Se começar a dar problema na partida, vai ter que trocar o motor de partida por um motor de... CB300 Ou o Phaser 250, que eu acho que também dá certo, né? Dá pra adaptar Então, já tá ciente já Ah, então a bateria já foi pro bereléu, a bateria é de 4 aqui Não tá aguentando Bateria de 4 não aguentou? Bateria de 4 não aguentou a pressão, né? É, acontece, né? Então é isso aí, rapaziada, ninguém vai colocar a bateria aqui Vamos dar aquela partida pra vocês verem esse motorzão E vamos descer lá pra baixo E já dar aquele rolê nesse vídeo mesmo Bateria trocada? Trocada Filha do boi? Não é boca, viu? Porque o motor é pesado, então, tipo... Eu acho que ele vai ter que trocar esse motor de partida Mas, mostra pra galera aí Que o motor é desse OVNI aqui, ó Vamos ver se pega assim, não é? Vamos ver, vamos ver Ixi, nossa Opa! Opa! Pegou aí, rapaziada Olha o helicóptero, olha o helicóptero, ó O bravo! O bravo! Misericórdia, lembra aí, tá? Tá com bauri de motorzão, hein? Eita, tá com bauri de motorzão, hein? Ó, e lembrando que tá com central ato lá na desbala, olha aí Entra o ato, rapaziada, olha aqui Amãe, amãe Mostra tudo, ó, a temperatura Quantos frios da... Quantos frios da... Lembrando O pessoal da ato disse pra me avisar aqui Que esse moto aqui funciona em qualquer moto ronda Não só na 160, entendeu? O Easter das novas 160, 150 esquetadas TCX! TCX? Tem que funcionar Tem que funcionar Não, funciona, funciona Vamos pôr na modora kaki, um, mano? Funciona que lá no catáculo tem... Pôr na modora kaki! Dá pra pôr! Vamos fazer a modora kaki com o pedido do foda? Vamos, vamos Então, ato, manda um modo pra nós pôr na PCX É isso aí É isso aí Fiquei aí, mano! Vixe, joga lá o fogão! Irretada no foguinho! Dá uma chamada aí, dá uma chamada aí! Olha lá, rapaziada! Você sabe o que você está fazendo? Ótimo! Meu pai amado! É bom que já está maciando o motor na rampa, né? Já está maciando o motor na rampa, rapaziada! Olha isso! E lembrando, a moto não vibra, mano! Não tem vibração por causa do balanceamento e do mirabrequim! Já não vai dar aquela volta na rua! Tem que estar dando uma regulada aqui, uma acertada aqui na central! E ó, o cabeçote não tem retentor, hein? Não fuma nada! Não tem neutra! Não tem neutra! Eu queria fazer um two step aqui e não tem neutra! Vai lá fora, na rua! Vai lá fora, na rua! Vai lá fora! Vamos dar um rolê na rua então? Calma! 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 Estou esperando! Você está tramando! Aí, rapaziada! Está mexendo tudo aqui, olha! Eu vou esperar a gente mexer aqui, rapaziada! Tá, já volto já! Eita doutor! Não é doutor! Eita miséria! Mano, Doutor! Chega! Partiu para a rua, né? Mano, o atleta é top, mano! Cê é louco! É assim que baciam os motores! Cê é louco! Vem, rapaziada! O maior cliente vai sair satisfeito! Lembrando! O cabeçote não tem retentor! E não fuma, mano! Fuma nada! Não fuma! Mostra a boqueta para ver como ficou! Mostra lá, rapaziada! Olha só! Olha lá dentro! Que top, mano! Cê é louco! Tchau! Tchau! Primeiro rolê, caramba! Primeiro rolê! Realmente é o primeiro partido e o primeiro rolê, rapaziada! Então agora... É! O neguinho acertou mais ou menos ali para ligar! Agora vai ter que... Acertar para andar! Daquele modelo, ó! Opa! Pegou a taça agora! Pegou, 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 pegou! Eita gota, rapaziada! Vamos ver ela! O que é que aconteceu? O que é que eu estou? Bicho de Maria! F***! Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Ué, negu Bala! Aconteceu, vi! Ixi, rapaziada! O negu Bala caiu lá, mano! Sozinho! Vamos lá ver o que aconteceu lá! Rapaziada, só travou o freio, a moto estava parada, acho que enferrujou o disco e travou O freguinho apertou o freio da frente e travou a roda da frente Olha lá, ó Disco enferrujado, normal vai parte, rapaziada Olha aí, ó Olha aqui, ó o tamanho do... É de viado mesmo, né, mano? Disco grande assim, rapaziada, ó É de homem chola Não dá mal roguendo ela Não dá mal roguendo ela Só na perda dá o freio da frente Ele apertou o freio, mas não foi para o chão, mano, na hora, velho Vamos ver Vai de novo, vai de novo Eita Eita Correu, moleque, estava aqui, correu, mano É, rapaziada, ó Pelo que eu vi, o bogo está empinando, hein Qualquer marcha, neguinho Qualquer marcha Nossa Qualquer marcha, mano Pô louco, caiu outro Eu falei, agora caiu ali, mano Pô, mas rapaz Disco que eu não estava Nossa, do nada, né O bogo travou, mano Travou, mano Pô, esse peça milhão Eu estava quando estava, vinte por hora Ah, estava final da segunda É, não, estava até mais Será? Mas você estava mais devagarzinho, mano Mas eu estava uns sessenta por hora Mas você perguntou para vir ali Você já ia virar ali É, eu segurei o bogo e saiu de lado Eu vi que o bogo vence a jepe E aí, fiote? Você é filho neguinho? Não, você é filho Você é filho neguinho, ó Você é filho neguinho? Não Não? Nem Eu estava vendo Dá um chocolate aí Você vai mandar de moto O neguinho começou a ver do moleque E aí, você vai mandar de moto? Sei Então dá um rolê lá, vamos ver Ah, mas queima a perna aí, moleque Rapaziada, o bogo está bruto Está bruto a moto, neguinho? Será que alguém descobre Que cilindrada, que pistão Que deve ter aqui? Assim que eu entrar Entrega Entra Assim que eu entregar o modo cliente Eu vou revelar o pistão e cilindrada Pistão, curso, tudo O cliente não sabe o que está montado Não sabe Mas é surpresa Na verdade, ali, tipo, mano Ele pode desconfiar Só andando para saber mesmo É, né? Quem anda, sabe? Tipo assim, você tem que ter pelo menos um parâmetro, né? Lógico Mas se você andar na moto Você sabe que a moto é torcuda Sabe que tem cilindrada Rapaziada, então isso aí É... Até é bom agora Até é bom não, né? Aconteceu do efeito de travado O neguinho ainda vai fazer uma revisão desse freio aqui Para ver Para não acontecer isso com o cliente, né, mano? Porque se o cliente sai daqui Oitenta por hora O neguinho já está acostumado a levar uns capotes de vez em quando Então... Rapaz, olha Não, ele não ralou nada, neguinho Nada Nossa, dá bem, mano Só caiu Já caiu Foi engraçado Você caiu e ficou no chão Eu falei, caralho Ele falou, mano É que doeu a puta Ele ficou no chão, mano Eu falei, ué, mano Ele caiu Tipo assim, meio Parece que em câmera lenta, mano Você vai ver o vídeo aqui Parece que em câmera lenta, mano Não Não Então é isso aí, rapaz A gente vai ficando por aqui O que mais saiu do vídeo aí? Saiu? Eu estava filmando Eu estava filmando o agulho, mano Galera Ó, quando sair esse vídeo no ar Que provavelmente vai ser hoje mesmo, né? É hoje, vai ser esse vídeo de hoje Dia... Vinte e... Cinco de dezembro Ó, marca aí o News Story lá, então, mano Olha aqui E não ralou nada, mano Nada, nada, nada Bicho, está treinado para cair Aquele dia você escapou, Cafan Mas hoje não escapou, não Você é louco, mano Não saiu de traseira, mas saiu de frente Pareceu um bago saboado, mano Então é isso aí, rapaz A moto também não aconteceu nada Não quebrou nada a moto Foi só querer... Só queria dormir Eu estava cansado Ela queria dormir É Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou, galera É nóis